E é isso aí, de volta, canal FIFA Trade Channel EA Sports FC 24 na área Youth Made Team. Pessoal, vou começar com esse aqui, o melhor filtro da Bundesliga. Mas vamos farmar, vamos farmar. E se não der tempo, pessoal, parte para o plano B. Qual que é? Trade. Vamos fazer muito trade aqui para subir suas coins. E eu garanto que vocês vão conseguir muitas coins aqui. Cara, eu vou passar alguns filtros para vocês aqui. Que dependendo do modo que você for colocar em prática, você vai conseguir subir muito suas coins aqui. Vamos começar pelo melhor filtro dentro da Bundesliga. E aí a gente vai subindo aqui, tá? Vou passar um belga e um filtro da nacionalidade belga. Enfim, vai acompanhando aqui para você não perder. E vai anotando, tá? Ouro raro, claro, porque o pessoal está querendo investimentos em 8.4, 8.3, enfim. E aqui tem um monte que vai cair 8.4 aqui, bem barato. Então, ouro raro, aqui você pode colocar alemão, tá? Coloca Alemanha aqui. Aqui na liga, como é bom, desliga. Você vem aqui e coloca aqui, pessoal, ó. Bayer, tá? E aqui, pessoal, meio campo, tá? Meio campista. Mano, aqui tem um monte de cartas que valem muito a pena. Tem um Sané, tem um Miller, tem um Gnabry, enfim. Ó, tem esse aqui que pode cair, por que não? É que tem que ver o mínimo dele lá, tá? Mas olha, quantas cartas temos aqui interessantes, tá? Meio campistas aqui. Geralmente, pessoal, elas ficam sempre, as 8.4, né? Meio ali, meio... O mesmo valor aqui. Vamos dar uma olhada, pessoal. Então, ela deve estar aqui neste momento, os 1.700. Ó lá, ó. Se liga, tem uma só aqui, ó. Dá uma olhada nos lances interessantes. Opa! Ó! Vamos ver se dá tempo? Olha só! Tá? Aqui, pessoal, compraria aqui 1.400, 1.500, pra baixo. E já ou guardaria, tá? Em termos de investimento. Ou já lança ali pra vender. 1.800 ela tá vendendo, tá? Então, o filtro, pessoal, é até de forma massiva, ó. Só aqui, ó. Tá? Ou aqui, ou no lance, tá? Você pode vir aqui, ó. E vem aqui, ó. Bom, 1.700 vendendo. Então, vamos ver aqui, lanças aqui, até 1.600. Ó, vem bastante, tá? O mínimo é 1.100. Então, nós temos uma variedade de cartas aqui, dentro desse filtro, que vale muito a pena. Eu falei do belga aqui, mas eu vou deixar ele mais pro final. Então, vai acompanhando aí, que vocês vão anotando todos, tá? Antes de mais nada, pessoal, caiu de paraquedas. Esse é o seu melhor, maior e mais completo canal de trade do seu Yutme Team. Aqui estamos com 97 mil inscritos, ou não? 96 mil inscritos. Faltam alguns pra alcançarmos aí 100 mil inscritos. Então, se você é novo, tá chegando agora, mano? Clique agora mesmo em inscrever-se. Então, aqui embaixo tem o botãozinho lá, clica lá em inscrever-se. É barato, ou seja, é grátis. Você não vai perder nada, tá? Só tem a ganhar aqui, eu não te vendo nada. Aqui é pra você conseguir subir suas coins. Cara, deixa seu like também, pra eu ver que você chegou aqui e tá acompanhando de boa aqui o nosso vídeo de hoje, tá? Manda um ADD lá no meu WhatsApp. Manda um ADD, só ADD, tá? Eu te adiciono lá. E se você gosta de grupos e não quer pagar, lá eu posto investimentos, tá? Então, entra no Insta. Instagram, arroba Fifatradechan. Um, dois Ns no final aqui e um, tá? Então, é só anotar certinho que tá na tela. Depois você volta, pausa certinho. Lá tem investimento alto, baixo, médio, risco. Pessoal, várias cartas que valem a pena você entrar lá. Só que é privado, tá? Lá é privado. Você só tem acesso completo lá, se você for inscrito aqui no nosso canal no YouTube. Então, mano, não perca tempo, né? Já clica aí, já vai se inscrevendo. E depois manda um invite, manda um convite lá no Insta que eu te aceito, tá bom? Pessoal, ó, dá uma olhada aqui, ó. Português, pode fazer esse filtro aqui também, tá? Liga, Premiere. Aí você vem aqui, ó, no Manchester. Filtro bem fácil, tá, pessoal? Pode colocar até ouro raro aqui também. Aqui nós temos o quê? Tem várias opções. Eu vou colocar mínimo, ó. Macete, pessoal. 15 milhões. Aqui, ó, 10,500, tá? Ou 10,250. Eu vou colocar 10,500. Se pesquisar, nós temos algumas opções legais aqui, até 21, 22,000 coins. Rubem Dias e o Bernardo Silva, tá? Pode ter outras? Pode, mas ficamos com as duas aqui, que são as que vão cair aqui. Pessoal, 10,500 é o mínimo. Você vem aqui, ó, quanto que ela tá mais barata? Vamos ver 23 aqui. Se liga, 7 minutos. Bernardo Silva, que é o que vai cair bastante, tá? Tá aqui na faixa aí dos 22, 21,000 coins. Vamos dar uma olhada. 21, 21,500. 22,000 coins vendendo aqui, pessoal. O Bernardo Silva, tá? Se liga aqui, ó. 7 minutos, 22,500. 22, nenhum. 22, bateu, vendeu. Cara, pode cair aqui um Rubem Dias. Se cair o Rubem Dias, ele tá mais de 30 mil coins aqui, tá? Então, qualquer um que cair aqui, pessoal, não é diferente de 2, 3 mil coins aqui pelo preço de venda. No caso, o Bernardo Silva, não é isso? Se ele cair aqui, pessoal, 18, você vai comprar. 19, você vai comprar. Você vai conseguir um lucro bacana vendendo por 22. Dá uma olhada nos lances também, tá? Você vem aqui. É que aqui você vai ter que colocar, ó, 10,500. Sem problemas, tá? Aí você vem aqui, pessoal, ó. É, 20 mil. Vamos ver aqui o máximo, né? Opa, ó lá. É que tá em horas ali, tá vendo? Ó, então a gente vai deixar, tá? Em horas a gente não dá. Mas se você for dar um lance mínimo aqui, lá, próximo dos minutos finais aqui, ó. Você pode dar o lance lá, tá? Tá 18, dá o lance. 16, tá? 15. Consegue dar o lance aqui. Perfeito? Então, o filtro aí é esse daqui. Não esqueçam, tá? De colocar aqui, ó. Pode colocar 10,500. O restante aqui, ó. Você já sabe, tá? Qualquer um abaixo de 20 mil coins. Ó. Ó, danado. E se você tiver agilidade, você vai conseguir comprar. E aparece um monte, tá, pessoal? Comprou aqui, vendeu no mínimo 22 mil coins. E o Rubem Dias, aí você faz um filtro do Rubem Dias sempre que você for fazer esse filtro aqui. Só pra gente saber quanto que ele tá, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ele sempre é mais que 30, né? Deixa eu ver. Olha só. 40. 38 mil coins, tá, pessoal? Na faixa aí dos 38, tá? Então, 35 pode cair, ó. 37, não, 38. 38 vendendo, tá? Olha lá, ó. Tá bom? 38, 250. É esta faixa de preço. Pegou abaixo de 34. E pra baixo, né? Já tá no lucro. Perfeito? Legal. Mais um filtro aqui pra vocês, hein, mano? Ó. Vai botando aí, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Ouro raro. Vamos colocar atacante. Então, atacante não aqui, tá? Vamos só no específico mesmo. Atacante. É... Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui... Qual liga, mano? Vamos colocar aqui uma liga... Essa liga aqui. Beleza. Aqui nós vamos ter duas opções, tá, pessoal? Duas opções, tá? É... Deixa eu colocar aqui também o mínimo. Já que a gente tá, ó. Pronto. Duas opções aqui, ó. Uma que tá na faixa de 22 mil coins, tá? E essa que tá na faixa aqui dos 34 mil, tá bom, pessoal? Essa é 34. E essa daqui, que é a mais baratinha em relação à outra, é 22 mil coins, tá bom? Beleza. Então, a gente vai fazer o seguinte, o filtro é esse daqui, coloca aqui 10 e 500, tá? E aqui, pessoal, se a anterior lá, a mais barata, 22... Deixa eu ver se tá 22 mesmo. É isso mesmo, ó. 22, tá? Essa daqui, 22. A outra lá, tá na faixa de 34 mil. Perfeito, mano, ó. Ó. Uh, já caiu mais um, ó. Mínimo 6, tá? 6 e 100 pelo overall, tá? E a gente já consegue ver aqui que pode cair. Só que nós limitamos 10 e 500. Então, se cair entre 10 e 500 e 20 mil coins, qualquer uma que cair aqui, pessoal, snipe e vende, tá bom? Legal. Lembrando que se cair aqui vale 34, 33 mil coins, vai vender por 34 mil coins, tá bom? Sempre faça um filtro lá. Vamos no Belga aqui. Aqui, pessoal, ó. Bélgica. Desceu aqui, ó. Ouro. Raro. Tá bom? Aqui tá bem simples esse filtro aqui, tá? Mesma coisa, ó. 15 milhões aqui, 10 e 500. O que vai aparecer aqui, pessoal? De Bruyne e Corto A, tá bom? Lembrando que o que mais vai cair mais barato é o Corto A, tá bom? É na faixa dos 53 mil coins. Só que vai cair o De Bruyne também no mesmo filtro barato lá pra vocês. Olha só. Eu vou provar isso aqui pra vocês, ó. 10 e 500. Bom, o mais barato, aí, sempre coloca aqui, pessoal, De Bruyne, anota o preço dele. Depois, Corto A, o preço dele. Por quê? Eles sempre oscilam, né? Eu sei que o mínimo aqui é 50, 53 mil coins. Vamos dar uma olhada aqui. 53, Corto A. Tá vendo? Ó lá. Tá? Caiu aqui, pessoal. 45, comprou. 48, comprou, tá? Uma diferença de 4 mil coins, 5 mil coins, já é o ideal. Se tá 53, eu sei que já vendi até 55 ele, tá? Se liga. Ó, 52, tá? Pode... Vamos supor que caiu ali uns 50. Eu compraria... Lançaria 55, pessoal, ó. Porque, ó lá, ó. Tá lá nos 45 minutos, tem pouco, tá vendo? Então, caiu aqui de 50, eu vendo. Pessoal, De Bruyne tá na faixa dos 70 mil aqui, ó. Ó, se liga aqui, ó. Ó. Vamos só fazer aqui pra vocês verem, ó. 70, vai. 70,5, 70, tá bom? Ó, tá? 70, acabou de sair. E ele vende, tá? Pessoal, mínimo 10,500 nele, pelo overall, tá? É o nosso filtro mesmo. Mínimo 10,500 até uns 50 ali. E eu sei que ele cai, pessoal. De 50, 40, 30, por que não, tá? Vou mostrar. Ele tá com 70, né? Dá uma olhada aqui, pessoal. No filtro que nós fizemos aqui agora, ó. 24 minutos atrás, em 24 minutos, tá? Ou, melhor dizendo, há 24 minutos. Vocês vão ver que caiu De Bruyne lá. 40 mil coins, tá? Ele é 70. Então, ó. E o filtro, ó. Cortou, cortou. Ah, De Bruyne. 40 mil. Você compra ali, pessoal, e já consegue lançar por 70, neste momento, tá bom? Então, tá bem bacana esse filtro aqui, ó. 70 ele. O outro lá é 55, a venda dele. Então, ó. Qualquer um que cair aqui, pessoal, abaixo de 50 e 500... 50 mil, é, 50 mil coins aqui, tá no lucro, tá? De Bruyne, comprou, já lançou 70. Quer, é... Cortou, ah. Comprou 50 ou pra baixo disso, vendeu 55. Neste momento, tá, pessoal? Sempre façam um filtro lá pra ver como que tá valendo a pena lá, tá bom? Ó, pessoal, é... Vou mostrar um aqui, ó. Vou até na liga aqui, ó. Na liga não. Vou nesse aqui, pessoal. Qualidade, ó. Melhor, tá? Desce, desce, desce. Ó, bem fora de contexto mesmo, pessoal. Você vai entrar aqui, ó. Nós já falamos que essas cartas no Quixel é 15 e 500, né? 15 e 500. Então, qualquer uma aqui que você conseguir comprar aqui abaixo de 13, 14, dá pra você comprar, ó. Dá o lance. Essa é 20 mil coins, tá? Você consegue pegar, ó. Tem lances, tá? Tem muito lance, tá? Coloca o lance lá em cima se quiser vender 20 ou coloca aqui, ó. 13 e 500. Deixa dado o lance aqui, ó. Tá? Pode ser que você consiga vencer aí. Tem vários lances, tá? O Quixel é 15 e 500. Mas, um macete aqui, pessoal, pra essa... Aí você pode também vir aqui, ó. Tareme é um que sai demais, tá? Abaixo disso, ó. Vamos ver. 15 e 500. Ó, não tem. Aqui mais vai sair essa daqui. Ó. 15, ó. 15 e 750. Tá vendo, ó. 15 e 500 no lance. Vamos ver o mínimo dessa aqui. Você consegue, pessoal, já comprar lá. Super barato. Não essa, tá? Mas qualquer naipe aqui. Barato. E já vender, tá? Isso aqui eu já consegui comprar bem barato. Já deu pra vender. No Quixel, tá? Ó. Detalhe aqui, ó. Macete, tá? Mantém aqui. Sempre tá saindo, tá? Ah, não tá saindo nos packs. Sai muito no mercado, tá? Independente se tá no pack, não, você consegue comprar, pessoal. Tem um monte nos 59 minutinhos lá. E você consegue comprar barato. Alemanha. Tá bom? Ó. Isso aqui. Alemão. Aqui nós temos duas opções, pessoal. Duas opções. Eu vou pesquisar aqui. Elas estão acima de 25 mil coins. Tá? Claro que essa é a mais cara delas, tá? Mas nós tomamos de olho nessa daqui e na Rommels, tá bom? Nessas duas cartas. A mais barato, 25. E essa é um pouquinho mais cara aqui. Mínimo 25, tá? Então, ó. Já vem aqui, pessoal. Você pode ver. Se tiver, pode comprar. Vem e a gente compra. Ó. 25 é o preço, tá? Pelo menos aqui. Mais barato aqui. Tá vendo? 25. Qualquer Rommels caiu, pode comprar. Porque ela é acima de 25. Tá bom? Vamos ver aqui até quanto que ela tá. 28. Ó aqui ela aqui, ó. Tá uns 26 mil, né? 26, 27 mil. Consegue vender. 27 consegue vender. Mano, perfeito, tá? Então, ó. 25 tem essas três aqui. Tranquilo. Qualquer uma, pessoal. Abaixo aqui, ó. De 23. Você vai tá no lucro, tá? Qualquer uma, ó. Só aqui, ó. Tá? Alemão ali, ó. Porque alemão. Tem duas cartas interessantes. Acima de 25 mil coins. Então, top demais. Tá, pessoal? Vale a pena. Isso aqui, à noite. Cai muito, tá? Cai muito. Então, dá pra comprar aí e revender durante o período da tarde. Beleza? Vamos fechar aqui com outro filtro. Fechando aqui, pessoal. Ó. Vamos manter ouro raro aqui. Tá bom? É... Zagueiro. Aí vai no específico. Não é defensor. Não. Zagueiro. Barclays. Vai nessa liga aqui, ó. Tá bom? E vamos no Chelsea. Pra gente pesquisar dentro do Chelsea, vamos marcar aqui, ó. Estilo. Tá bom? Estilo. Tá bom? Legal? É isso daqui. O que nós temos aqui, ó? Temos cartas que valem no mínimo 4 e 500. Vamos dar uma pesquisada aqui? Então, ó. Tem essa daqui e essa daqui. Estão todas, as duas, tá? As duas na mesma faixa de preço. 4 e 500. Perfeito, pessoal. Ó. 3 não tem. Ó. 4 e 400. 4 e 400. É o preço delas aqui. Tá vendo, ó? Saiu aqui, ó. Bright. Ó lá, ó. Caiu aqui, pessoal. 4 mil coins pra baixo. Já dá pra sniper. Tá bom? Vamos ver. 4 e 500. Quantas tem? Tem bastante? Ó. 9 minutos. Tá vendo, ó? Pra você ter uma ideia, elas estão na mesma faixa de preço, tá? Mesma faixa de preço. 4 e 400. Ambas, tá? Então, mano. Beleza. Qualquer uma abaixo de 3 e 900 é lucro, ó. Só aqui, ó. Tá bom? Top demais ou não? Vários filtros. Pessoal, tem cartas específicas que estão valorizadas, que valem muito a pena. Eu vou trazer no próximo vídeo, tá? Então, pra quem tem poucas coins, quer subir aí, quer fazer de 5 pra 10, 10 pra 20, 20 pra 40, 80, eu vou trazer cartas específicas no próximo vídeo. Então, já fica ligado. Vê se você é inscrito e não, inscreva-se agora nesse canal Fifa Trade Channel. Deixa seu like, gostei, joinha, me adiciona no WhatsApp, manda um ADD só lá, tá? E o Insta tem complementos desse vídeo. Na tela tá aparecendo aqui, estão aparecendo mais opções de trade pra vocês fazerem aqui do nosso canal. Sigam lá, que com certeza lucro vem. Abraço!